Ele partiu, mas o amor continua Bloco Social, chegando com as últimas notícias da semana A gente perdeu um grande nome do cinema E ainda, Thaís Araújo, internada às pressas, fez uma cirurgia, já te conto Tem mais, tem jornalista da TV Globo, continua internado e preocupando E ainda tem Amado Batista, 48 anos mais velho que a namorada, deu polêmica Cantor sertanejo, continua desaparecido e preocupando Bloco Social, começando Antes de começar o vídeo, deixa eu te pedir É super importante, curte o vídeo, se inscreve no canal Se você é novo por aqui, deixa seu recado, de onde você fala E o mais importante, deixa sua opinião Vamos para a primeira notícia Você lembra do jornalista Marcelo Pereira? O cara do tempo, do Hora 1, do Bom Dia Brasil e às vezes do Jornal Nacional Pois é, desde o último dia 26 de dezembro, ele não aparece na telinha da Globo E muita gente tem ficado preocupado É que ele precisou ser hospitalizado duas vezes em quatro dias Somente nessa quarta-feira, 10, uma semana depois do primeiro susto A comunicação da emissora divulgou uma nota sobre o quadro de saúde de seu colaborador A assessoria reproduziu à imprensa um boletim médico Divulgado pelo Hospital e Maternidade Ribeirão Pires Que informa que o jornalista deu entrada na instituição no último sábado 6 Com um quadro de dor abdominal e problemas de pressão A nota diz O Hospital e Maternidade Ribeirão Pires informa que o paciente Marcelo da Silva Pereira Deu entrada na UTI no último dia 6 de janeiro Com um quadro de dor abdominal com pequena instabilidade hemodinâmica A nota ainda conclui que o paciente evoluiu com melhora E que a internação ainda não tem previsão de alta No programa Mais Você de hoje Ana Maria pediu orações para o Marcelo E todo mundo, claro, eu, você Aproveita e manda sua mensagem Está torcendo para a melhora do apresentador Segue para a próxima notícia O cantor sertanejo Tony Ferreira de 34 anos Está desaparecido Ele foi visto pela última vez Após terminar um show em São José dos Campos, no interior de São Paulo A mulher do cantor, Adriele Stefani, de 29 Fez uma postagem nas redes sociais E diz que segue sem qualquer notícia do marido Segundo a nota Estou com minhas crianças e bebê pequeno Não tenho condições físicas nem financeiras De ficar rodando pela cidade atrás E nem de conversar com todo mundo Quem souber alguma coisa pode me ligar no horário que for Ela está muito apreensiva De acordo com o telejornal Cidade Alerta O artista saiu do show e deixou companheiros da banda em suas respectivas casas E depois foi encontrar um amigo O programa mostrou imagens do cantor fumando na calçada em frente a um bar em Tauaté Também no interior de São Paulo O cantor chegou a entrar no estabelecimento e pediu para recarregar o celular Que estava sem bateria No local, ele estava com amigos e bebeu apenas água Depois que deixou o alcance das câmeras Tom não foi mais visto E ele tinha um show no mesmo dia Segundo o empresário de Tom Ele estava no carro com objetos muito valiosos E ninguém sabe o que aconteceu O que é que você acha? Deixa seu recado Vamos para a próxima notícia Já a atriz, apresentadora e jurada do The Masked Singer Brasil 4 Thaís Araújo Vai ficar de fora das primeiras gravações da temporada Que está pertinho de estrear na TV Globo Ela sentiu fortes dores nas costas E precisou ser internada no Hospital Sírio-Libanês Em São Paulo nessa última segunda-feira Em comunicado, a TV Globo informou que Thaís Araújo Não irá aparecer nesses episódios Pois sofreu com uma hérnia de disco lombar E precisou passar por uma cirurgia muito séria Para amigos, Thaís Araújo disse que foi uma dor muito forte Que ela nunca tinha sentido na vida Depois da cirurgia, nessa quarta-feira 10 Thaís deixou o hospital Por enquanto, a atriz vai ficar em repouso em sua casa do Rio de Janeiro Ao lado do marido, Lázaro Ramos E também dos filhos Ela só retornará a Globo Para apresentar o The Masked Singer especial de Carnaval Programa que só irá ao ar dia 11 de fevereiro A gente, claro, segue torcendo pela recuperação imediata da Thaís Araújo Que ela continue fazendo muito sucesso na TV e também nas mídias E você, está torcendo por ela? Aproveita, manda seu recado Vamos para a próxima notícia Tem polêmica no ar O cantor Amado Batista, de 72 anos Terminou seu relacionamento com Liza Felizardo De apenas 24 em 2023 E Fábio Oliveira divulgou uma conversa entre o ex-casal Em que a jovem cobra uma pensão pelo namoro Que durou esse tempo, um ano e meio Após a cobrança de pensão de 10 mil reais O artista detona Liza Afirmando que ela ganhou na loteria Com um relacionamento que durou aproximadamente um ano e meio Em determinado momento da conversa A moça diz Custa pagar e ficar livre de uma vez por todas Agora dessa situação? De pouquinho em pouquinho Não consigo me organizar e fazer minhas coisas Fiz de tudo para facilitar o seu lado e sua vida Custa fazer isso comigo, manter a palavra? Eu já saí de sua casa Saí de Goiânia Amado então respondeu Quem está dificultando é você mesma Ganhou na loteria nesse um ano e meio E ainda reclama Não vou mais discutir com você Chega Ela então rebateu Loteria de que? De chifre? De ansiedade? De instabilidade? Eu tento ser sua amiga Mas você não cumpre com o que fala Bom, será que acabou um namoro de um ano e meio Pagar 10 mil reais por mês está bom? Sim ou não? O que é que você acha? Me conta aí Chegamos a uma triste notícia O ator Adam Canto Que atuou em séries da Netflix Da Amazon Prime Video E também das Disney Plus Morreu aos 42 anos de idade Nessa segunda-feira Oito O ator mexicano Tinha câncer de apêndice Ele interpretou um dos protagonistas Nas primeiras temporadas de The Clarence Lady Já por causa da doença Não conseguiu participar Do começo das gravações Da terceira temporada Mas tinha planos para retornar à série Nascido no México Ele foi criado nos Estados Unidos Mas iniciou sua carreira como ator e cantor No país natal Fez algumas novelas mexicanas Inclusive que apareceram aqui no SBT De Silvio Santos no Brasil Ficou mais conhecido ao integrar o elenco Da série The Falling de 2013 Canto também interpretou um super-herói brasileiro Muita gente lembra do Mancha Solar Um herói que apareceu no filme X-Men Dia de um futuro esquecido Filme de 2014 No México Houve uma grande comoção E também nos estúdios de Hollywood Já que Canto Era um cara muito querido Por quem atuou e trabalhou com ele